Olá! Quer dizer então que você quer começar a bordar, mas não faz ideia de quais materiais precisa comprar? Esse vídeo é pra você! O bordado livre é uma técnica extremamente acessível. Quase todos os materiais que você precisa pra praticar são super baratos e super fáceis de encontrar. A única exceção é o bastidor, mas a gente vai falar dele mais pra frente. O mínimo que você precisa pra bordar é o quê? Linha e agulha. Então vamos começar pela linha. Essa aqui é a linha clássica do bordado. O nome dela é linha de meada. Meada é essa estrutura que é colocada assim, mas ela também pode ser chamada de linha mouliné. Essa linha aqui, ela vem com seis fios na meadinha e a gente costuma desfiar ela pra usar. Vou botar um vídeo aqui, ó, de como usa linha de meada e também como passa a linha na agulha. Então você já guarda esse link porque ele é valioso. Enfim, essa aqui é a linha de meada, ela é super útil, ela tem um brilho incrível e ela tem uma enorme gama de cores. Mas, se você quer começar a bordar com o que você tem em casa e você não tem a linha de meada, tudo bem. Desde que a sua linha passe na agulha, você pode bordar com ela, né? Simples assim. Eu mesma amo bordar com linha de costura. Aquela mais normal do mundo, que vem no retroso assim, sabe? Eu acho que ela dá um acabamento menos brilhante, mas ainda mais fininho e delicado. Então tá super liberado. Segundo item mais importante, agulhas. Essa aqui é a minha almofadinha de agulha. Foi uma seguidora do clube que deu e infelizmente eu quebrei a parte de baixo. Eu não, né, Léo? Minha gata quebrou. Enfim, a gente vai precisar de uma agulha pra bordar. Agulhas são divididas grosseiramente em dois tipos. Existem as agulhas de bordado e as agulhas de costura. Porém, não se deixe enganar pelo nome, porque a agulha de bordado vai ter a pontinha arredondada. E ela é ideal pra usar nesses tecidos com buraquinhos, tipo etamine, talagarça, juta, etc. Como a gente vai usar tecidos normais, tipo essa camiseta, por exemplo, a gente precisa de uma agulha que espete. Portanto, a gente vai sempre usar agulha de costura. Eu indico que você compre uma agulha de costura número 7 e número 9, que são agulhas, assim, que tem um olho bem grande e vai ser bem confortável pra você começar a bordar. Mas, quando você estiver lá no armarinho, pega as agulhas, sente na sua mão, dá uma olhada no furo, vê se você enxerga e aí você escolhe, talvez, uma terceira agulha, que é a que você foi mais com a cara, que parece que vai ser mais gostoso de bordar na sua mão. Que, gente, opção nessa vida é tudo. Pessoalmente, eu gosto de usar agulhas mais curtinhas, como essa aqui, ó. Dá pra ver a diferença? Mas, gente, isso é muito da mão da pessoa. Você tem que ver o que você gosta mais. Fechou? Então, terceiro item importante pra você bordar. Você vai precisar de uma tesourinha. Precisa ser essa coisa mais lindinha aqui, ó, de garcinha? Vocês sabiam que isso é uma cegonha? Isso fica pra outro vídeo, mas é uma cegonha. Vocês vão precisar de uma tesourinha. E ela precisa ter a ponta fina. Pode ser como essas aqui também, sabe? Tipo, não precisa ser toda fofinha, não. Qualquer tesoura de ponta fina serve. O mais importante é que você só use ela pra cortar fios. Nada de cortar tecido, cortar papel, cortar cabelo. Separa uma tesoura, assim, ó, imaculada pra você usar só pra cortar pontinhas do seu bordado. Que ela vai ter um corte perfeito. Nunca vai perder um fio. E aí você precisa bordar alguma coisa, né? Aqui no clube, a gente ama algodão cru. Que é esse tecido aqui, feito 100% de algodão. Ele tem aquela trama simples em que a trama e o urdume fazem ângulos de 90 graus. Desculpa, gente. Fiz moda. Eu adoro dar essas informações. E ele chama algodão cru porque ele não tem nenhum tingimento. Faz sentido, né? E ele tem uma leve goma. Então ele fica bem durinho e bem estruturado. E isso é muito gostoso pra bordar. E aí, quando você for comprar o seu algodão cru, que provavelmente vai ter no armarinho. Se não tiver, vai na loja de tecido, que em todas tem. Você vai encontrar várias gramaturas diferentes de algodão cru. Tem alguns com a trama mais aberta, outros mais fechada, uns mais leves, uns mais pesados. E aí, é com você. Eu gosto sempre de escolher uma gramatura média. Pra ela não ficar muito transparente, mas também não ficar com aqueles buracões muito esgarçados. É isso sobre algodão cru. Mas, se você não tem algodão cru em casa e você quer muito bordar com o que você tem aí, você pode bordar qualquer coisa. Eu mesma, ó, essa camiseta aqui, ó, tem uma manchinha por aqui. Vocês devem estar vendo, né? Eu quero bem fazer um coração anatômico e eu acho que vai ficar maravilhoso. E ela é uma blusa de tricô e eu super posso bordar sobre ela. Vai ser mais difícil se você quiser começar a bordar pela malha. Eu indico que você comece pelo algodão cru. Mas, de repente, você é uma pessoa aventureira. Então você pode bordar exatamente o que você quiser. É livre assim. Bordar livre, chama. E por último, o nosso quase polêmico bastidor. Porque o bastidor, gente, é o único elemento desses materiais que talvez você tenha um pouco de dificuldade pra encontrar. Não muita, porque ele é bem comum, na verdade. Mas, de qualquer forma, ele não é um item essencial. Não é fundamental ter um bastidor pra bordar. Muita gente borda sem e a única coisa que você vai ter que fazer é esticar o tecido com a mão que você não usa e bordar com a outra. Eu acho isso um pouco cansativo aqui pro meu braço. Por isso, eu prefiro usar o bastidor, que é essa minha mão esquerda. Fica totalmente descansada enquanto a direita borda. Você deve ter reparado que no clube, a gente gosta muito de finalizar o bordado no próprio bastidor. Tipo assim. Ou assim. Ou assim também. Só que repara. Nesses bordados, a gente sempre usa um bastidor sem tarraxa. Isso aqui é uma tarraxa. Um bastidor como esse, ó. Todo lisinho. Por quê? Porque a gente só finaliza o bordado nesse bastidor aqui. Ele é mais barato. Ah, é. Bastidor é a única coisa que tem um precinho um pouco salgado. Não muito. Esse aqui grandão deve custar uns 30 reais. Enquanto a gente tá bordando, a gente gosta muito mais de usar um bastidor assim, ó. Com tarraxinha. Que aí você pode aumentar e diminuir a circunferência dele, dependendo da espessura do seu tecido. Sacou? Mesmo que você não vá finalizar o seu bordado no bastidor, é legal que você tenha um bastidor queridinho. Que é o que você vai sempre bordar com ele. Que é o que vai se encaixar na sua mão perfeitamente. O meu preferido é esse aqui de madeira. E ele tem só 8 centímetros de diâmetro. Ele é muito piquitico. Eu amo ele. Mas não precisa ser assim. Por muito tempo, eu gostei de usar esse aqui. Esse aqui já foi o meu preferido também. Ele é de 16 centímetros. E também tem a tarraxa. E ele é de plástico. Sobre o tamanho, eu só lhe daria a dica de você comprar bastidor que a sua mão alcança o meio dele. Qualquer coisa maior que isso vai começar a ficar meio esquisito, meio desconfortável. Por exemplo, eu nunca vou bordar nesse aqui, ó. Porque eu... Imagina, se eu tivesse que bordar uma coisa aqui, ia ficar tudo meio esquisito. Então procura um bastidor que a sua mão alcance o centro. E é isso. Tenha um bastidor querido. E se for finalizar o bordado em bastidor, prefiro os que são sem tarraxa, porque eles são mais baratos. E acho que também tem um acabamento mais limpo, né? Mais elegante. E é só isso, gente. É muito simples, né? Não precisa de muita coisa pra começar a bordar. Precisa é de entusiasmo, um pouquinho de empenho e muita paciência. Agora que você já sabe tudo que você precisa pra comprar, eu vou deixar aqui, ó, um card do vídeo do ponto atrás. Que é o ponto mais simples do bordado livre. Que é pra você já sair bordando. E depois que eu falo tchau, vai aparecer, ó, aqui na tela, provavelmente desse lado, um vídeo mostrando como faz preenchimento com ponto atrás. Então, assim, é o mesmo ponto que é o mais simples do bordado livre, utilizado pra fazer contorno e preenchimento. Ou seja, você pode bordar basicamente tudo que você quiser, apenas com ponto e tendo os materiais. Compartilha esse vídeo no WhatsApp daquelas amigas que querem muito aprender a bordar. E também, sempre que a pessoa te disser assim, se você já for bordadeira no caso, né? Ai, por que você não me dá um bordando? Manda esse vídeo pra essa pessoa, fala assim, borda você, ó. Olha aqui, ó. Vai lá, seja independente. É uma delícia. Deixa a gente mais calmo, mais centrado, concentrado no presente. É isso, gente. Um beijo. E se inscreve no canal, porque o próximo vídeo sou eu dando dicas do que fazer bordando. E elas estão ótimas. Tchau! 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 Tchau!